A seguir, Hora da Notícia. O leite fornecido pelo governo do estado para crianças e adolescentes com deficiência acabou e não há previsão de compra. A gente mostra nessa edição do Hora da Notícia a mobilização das famílias de Passo Fundo. Começa amanhã a Semana Nacional da Pessoa com Deficiência Intelectual e ou Múltipla. A gente vai falar sobre esse assunto com a presidente da Pai de Passo Fundo, Estela Marroani. Como está funcionando o novo sistema de vídeo monitoramento instalado aqui no Campo Zoom da UPF? São aproximadamente 200 câmeras. E ainda, falta pouco mais de um mês para o fim do inverno. Será que vem mais frio intenso por aí? Nossa equipe foi até a Estação Meteorológica da Embrapa para saber o que acontece nas próximas semanas. Hoje é terça-feira, é 20 de agosto. É Hora da Notícia. O leite fornecido pelo governo do estado para crianças e adolescentes com deficiências acabou e não há previsão de compra. É a única dieta alimentar possível para estes pacientes. Famílias que estão em comprar vão agora entrar na justiça. Daniele se alimenta por meio da sonda e o leite é o único alimento possível. A menina com 7 anos tem paralisia cerebral e síndrome de West, que provoca crises epiléticas. Depende de medicação, de fisioterapia, fono e da dedicação exclusiva da mãe. A família é de baixa renda, só o pai trabalha e Daniele recebe benefício do governo federal. O leite fornecido pelo governo do estado nem sempre chega e agora está quase acabando. Daniele tem alimentação para mais 4 dias. Depois disso, o leite vai acabar. Ellen já entrou em contato várias vezes com a farmácia do estado e a única resposta é, não tem previsão de quando vai chegar. A compra simplesmente não foi feita. O que você faria numa situação dessa, já que o investimento mensal para garantir a vida da filha é de no mínimo 600 reais só para alimentação? A Danielza Gastro faz em 4 anos já e a única forma de alimentação dela é a sonda. É esse leite que ela toma via sonda. Sem isso? Sem isso não tem o que fazer, é a única alimentação mesmo, é a alimentação exclusiva. Sem isso ela não tem alimentação. Cada lata custa 42 reais e dura apenas 2 dias. Na verdade a gente está ligando lá, mês passado já teve em falta. Ligamos para lá duas, três vezes por semana. A previsão de vinho não tem, era dia 15 deste mês, agora não tem previsão mais de vinho e dieta. Não tem estoque em passo fundo e não tem no estoque do estado também a dieta. O governo não concretizou a compra. Os materiais utilizados na alimentação também não estão sendo fornecidos. O frasco, a sonda gástrica e a sonda de aspiração. A Secretaria Municipal de Saúde deu prazo de 30 dias para entregar os materiais. Ellen faz parte da Associação de Mães Familiares e Amigos de Crianças e Adolescentes com Deficiência, a AME. Em passo fundo, 38 crianças ou adolescentes passam pela mesma situação. Representantes da associação procuraram a Câmara de Vereadores para tentar uma solução. Nós vamos fazer uma conversa com a Secretaria Estadual de Saúde para ver se de forma administrativa a gente tenta agilizar. Segundo, é uma interação junto com o Ministério Público, que tem toda a autonomia para entrar com uma ação civil pública solicitando o cumprimento da lei, ou seja, a entrega desses equipamentos e dessa alimentação, caso contrário, o bloqueio de valores nas contas do Estado. As famílias que não estão recebendo a dieta alimentar também podem entrar na Justiça por meio da Defensoria Pública. A pessoa precisa comprovar que ela realmente necessita daquela fórmula. A família, por meio de um atestado médico, por meio de um receituário, quanto que ela necessita daquela fórmula por mês. Se ela ficar sem aquela fórmula, qual é a repercussão na vida da pessoa? E também ela precisa apresentar aquela negativa do município, uma certidão negativa que diz que não tem. Trazer os seus documentos, o cartão do SUS. E, o mais importante, demonstrar que o valor daquela fórmula alimentar por mês compromete não só o sustento ou a subsistência daquela pessoa que precisa, mas de toda a sua família. Olha, nós entramos em contato com a Coordenadoria Regional de Saúde e também com a Secretaria de Estado da Saúde em Porto Alegre e não tivemos resposta sobre essa falta do leite especial para as crianças. A semana da pessoa com deficiência intelectual e ou múltipla começa amanhã. Em 2017, uma lei nacional tornou como oficial esse movimento que nasceu de uma iniciativa da Pai Brasil. Então, a partir desta data, ficou oficial. De 21 a 28 do mês de agosto, a ideia é colocar em debate a igualdade e a inclusão das pessoas com deficiência. Para falar mais sobre essa ação, nós convidamos a presidente da Pai de Passo Fundo, Estela Marroani. Seja muito bem-vinda ao PFTV. É um prazer. Por que dedicar uma semana para falar sobre as pessoas com deficiência intelectual e ou múltipla? Porque o Estatuto da Pessoa com Deficiência Intelectual ou Múltipla é de 2015. Então, é um estatuto novo e essa semana ela vem sempre para ressaltar que, embora tenha um estatuto por lei, não são obedecidos alguns direitos, vários direitos das pessoas com deficiência intelectual ou múltipla. Além disso, a gente ainda tem preconceito na nossa sociedade? É muito, principalmente de todas as categorias. Muito preconceito, principalmente na mobilidade, na vida social. Então, as APAIs existem para isso, para diminuir esse preconceito que há na vida social de um deficiente intelectual. À medida que os anos foram passando, novas políticas foram sendo acrescentadas, até mesmo com relação a nomes. Não se fala excepcional, não se fala mais pessoa portadora de deficiência. Agora, se utiliza isso, deficiência intelectual e múltipla. Queria te pedir rapidamente para explicar para a gente de que deficiências a gente está falando. É, porque normalmente, na maioria dos casos, a deficiência intelectual, ela vem acompanhada pela deficiência física também. Então, não dá só para deficiência física, tem outras entidades que atendem deficiência intelectual e física. Como está, normalmente está junto, então, esse termo foi usado para englobar todos. Todos, né? Bom, o tema das atividades desse ano, assim como o ano passado, é a família. Por que inserir a família nesse contexto? Bom, a família, de maneira nenhuma, pode ficar fora de qualquer atividade, qualquer tratamento que é para uma pessoa com uma deficiência, né? Assim, intelectual ou múltipla. O que acontece? Se a família não está inserida dentro da APAI, no caso, se não está inserida, não tem nenhum avanço, né? A família precisa, primeiro, a família precisa ajudar e também ser muito ajudada. Então, as APAI, até o Congresso que houve em Santa Cruz do Sul, agora, em julho, foi muito trabalhada a questão das famílias. As famílias precisam estar envolvidas e também serem tratadas, para que seja eficaz o tratamento, para que seja eficaz as atividades, sejam realmente, tragam resultados. Talvez a principal angústia das famílias é o que vai acontecer quando faltar a mãe e o pai. Se houve muito desses relatos na APAI, Estela? Sim, se houve muito e há um estudo da Federação de Brasília que 83% das famílias, elas vivem angustiadas pelo fato de que os pais já estão idosos e quem vai cuidar dos seus filhos, né? Então, há um olhar distinto agora para as famílias e nós na APAI é o que também a gente pretende fazer. Bom, a gente quer saber o que foi programado para esta semana aqui em Passfundo, o que os usuários da APAI vão poder participar? É, começa dia 21, né? Amanhã, no caso, e haverá uma integração dentro da APAI com o colégio marista, vão as crianças, vão lá fazer uma integração com os nossos usuários. No dia 22, vai ter um momento de vínculo e integração com as famílias, com os pais e os filhos dentro da APAI. Dia 24, os nossos usuários vão até o Bela-Titá para apresentar a dança da capoeira, né? Que é um esporte físico que nós usamos, que desenvolvem ali. No dia 26, vai ter um passeio de kart com alguns mais adultos, né? E no dia 27, vai ter o cinema para todos, né? No Passfundo Shopping. No Passfundo Shopping, que vai ser, assim, o auge da semana para eles, né? Principalmente para eles saírem, passeiam, se divertirem. E no dia 28, então, nós vamos ter um representante da promotoria, né? Que vai falar também na APAI com os nossos funcionários e as pessoas que estiverem presentes. Estela, muito rapidinho, só para a gente fechar aqui, a gente queria alguns números que envolvem a APAI de Passfundo. Que números são esses que você destaca? Tá. Nós, em termos de usuários, a gente chama de usuários quem usa a APAI, né? Nós não chamamos de aluno porque nós temos três áreas, né? Assistência e saúde também. Então, nós temos 350 pessoas que utilizam a APAI. Em torno de 350. Às vezes, baixa um pouquinho ou também aumenta. E nós temos 70 funcionários, né? A nossa folha de pagamento dá em torno, com o Fundo de Garantia e a Necessito, dá 140 e poucos mil, né? Mês. Mês. Só a folha, né? 70 funcionários, porque nós temos muitos funcionários que atendem duas ou três pessoas apenas, né? E nós, como é que a APAI sobrevive? Ela sobrevive com convênios públicos, 40% de convênios públicos, municipal, estadual e federal. E 60% é da comunidade, com a nossa central de doações. E mais todos esses trabalhos que a gente vem, procura e encaminha projetos para várias entidades. Porque a gente, se a gente põe um tijolo dentro da APAI, é sempre com projeto. Não são valores tirados dos convênios ou da central de doações. Perfeito. Estela, muitíssimo obrigada pelas informações. Uma ótima semana de trabalho aí. Obrigada. Eu que agradeço. Olha, ainda na linha da inclusão, a partir do dia 1º de janeiro de 2020, todas as salas de cinema do país vão ser obrigadas a oferecer aparelhos de acessibilidade para deficientes visuais e auditivos. A determinação é da Agência Nacional do Cinema. Até o dia 16 de setembro deste ano, os exibidores precisam ter atingido a meta de 35% das salas dos grandes complexos e 30% das salas dos grupos menores. E falando em cinema acessível, dia 28 aqui em Passo Fundo tem cinema com audiodescrição no Sesc. Será exibido o filme Fátima. A atividade inicia às 3 horas da tarde e é também em comemoração aos 20 anos da Associação Passo Fundense de Cegos. Os integrantes da associação vão poder ir ao cinema e ouvir toda a descrição do filme. Falta pouco. Olha, um pouquinho mais de um mês aí para o final do inverno e depois do intervalo nós vamos falar sobre até quando vai essa previsão. Uma previsão de frio intenso. Nós já voltamos. Que tal uma prisão sem armas e também sem policiais? Será que isso é possível? Sim, é possível. Já existem várias experiências no país e Passo Fundo está prestes a receber a segunda unidade APAC no Rio Grande do Sul. O que é uma APAC, como ela funciona é o que a gente vai saber hoje à noite no programa Painel. O programa é sempre ao vivo, às terças-feiras, em várias plataformas. Você escolhe como você quer acompanhar o programa. Pode ser pelo canal 4 da TV Aberta, pelo 14 da NET, ainda pode ser pela rede de rádios UPF e também pela rede social Facebook, na página da UPF TV. E tem ainda o site da UPF TV. Todas essas plataformas ao vivo, às 8 horas da noite. Mais segurança para a UPF. Veja como está funcionando o novo sistema de vídeo monitoramento instalado no Campus 1 da Universidade. Nas telas do setor de vigilância se revezam imagens em tempo real de cada canto da UPF. O novo sistema de vídeo monitoramento engloba cerca de 200 câmeras instaladas em todas as ruas do Campus, incluindo o Cepagro. O sistema vem da demanda de dar mais segurança para quem circula pela universidade. De 2016 para cá, o índice de criminalidade dentro do Campus aumentou bastante. Então, se fez necessário a gente investir em tecnologia e hoje, com o apoio dessas câmeras e com a demanda que a gente teve da comunidade, a gente conseguiu implantar esse sistema. As câmeras já estão instaladas, mas o sistema ainda está em fase de testes. E a expectativa é que passe a operar 100% até o fim de setembro. A gente está aprendendo a utilizar todos os recursos inteligentes que esse sistema de gerenciamento tem. Em todos os acessos tem as câmeras de leitura de placas. A gente também está testando, inclusive agora com estruturas provisórias para direcionamento dos veículos. As câmeras são de alta resolução, elas têm visão noturna. Então, no período da noite, ainda que eu não enxergue as imagens coloridas, mas eu consigo ter uma visão muito, muito boa. Até com praticamente ausência total de luz, mas ainda a gente tem a iluminação do Campus, então consegue ter uma visão muito boa, realmente, também no período da noite. Alternativa aprovada por quem está todos os dias no Campus. Eu acho que toda espécie de monitoramento que venha de encontro a uma necessidade da população é bem-vinda. Acho que a gente se sente mais seguros porque também as pessoas cuidam mais se alguém pretende fazer alguma coisa que não é correta, justa. Está confirmada a realização da 19ª Constru Móveis de 19 a 28 de outubro no Bourbon Shopping, em Passo Fundo. O Bourbon informou que não vai recorrer da liminar obtida pelo Sinduscom para realizar a feira. Só lembrando, para você entender melhor o caso, no mês passado, o Bourbon informou que não vai mais ceder o espaço para eventos. Isso causou o cancelamento da Expo Assisa, que estava programada para setembro, nesse mesmo local, e a transferência da data e o local da Feira do Livro, que agora vai acontecer entre os dias 1º e 10 de novembro, no estacionamento do Passo Fundo Shopping. O dia amanheceu nublado, o sol deve predominar nesta terça-feira, a mínima foi de 6 graus hoje pela manhã. A gente vai ver agora como fica a previsão para os próximos dias. A quarta-feira será de sol com nevoeiro ao amanhecer. As nuvens aumentam no decorrer do dia, mínima 7 e máxima 17 graus. Sol com algumas nuvens na quinta-feira e não há previsão de chuva, mínima 7 e máxima 21 graus. Falta pouco mais de um mês para o fim do inverno e o que todo mundo quer saber é se vai ter uma nova onda de frio intenso. A repórter Gisele Borba foi até a Estação Meteorológica da Embrapa e traz os detalhes para a gente. Estamos nos encaminhando para o fim do inverno, falta pouco mais de um mês. Um inverno considerado típico com ondas de frio intenso, geadas dentro da média, porém um pouco mais seco do que em anos anteriores. Mas será que a gente ainda vai ter que enfrentar temperaturas negativas ou sensação térmica negativa? É o que nós vamos descobrir agora com o observador meteorológico, seu Sampaio, que está aqui comigo. Então quer dizer que as ondas de frio intenso não vão voltar? A partir de quarta-feira já a temperatura entra em elevação gradativa. Pelo menos até dia 31 de agosto o friozinho não deve retornar. Mesmo assim a gente vai ter manhãs ainda com característica de inverno, temperaturas entre 8 e 10 graus mínimas pela manhã. Mas a tarde aquece um pouco, já deve ficar entre 25 até 26 graus. E será que a média de chuvas pode chegar ao ideal ou não? Não há previsão de mais chuvas? Olha, por enquanto não, até porque a gente já vem tendo desde junho, julho, abaixo da média. E esse mês também vem tendo um comportamento bem abaixo da média. Até o momento, nesses primeiros 20 dias, o acumulado de chuva é de 35 milímetros, sendo que a média normal histórica do mês é de 188. Isso chega a comprometer a agricultura ou não? Olha, por enquanto não, porque choveu bem os primeiros cinco meses do ano, pelo menos até abril, acima da média. E agora vem ficando abaixo da média e isso não tem, pelo menos a informação que eu tenho, não tem tido nenhum reflexo, tanto na agricultura como nos reservatórios. Com relação às geadas, elas estão na média, ainda há possibilidade de geada até o início da primavera? A média da geada, que é anual no inverno e um pouco no outono, ela é de 12 a 14 geadas. Nós já temos o registro aqui na estação meteorológica de 10 geadas. Então, estaria já, praticamente dá para se dizer dentro da média. Mas não dá para dizer que não teremos geada ainda. Até porque inicia agora, no início de setembro, a transição do inverno para a primavera e não é comum ou com frequência, mas já ocorreu o que os meteorologistas chamam de geadas tardias, que é aquela que geralmente ocorre no início de setembro até dia 10. E a transição do inverno para a primavera, que começa oficialmente dia 23 de setembro, como está? O que está previsto? Olha, o Instituto Nacional de Meteorologia já está no seu prognóstico para o próximo período, ou seja, da transição do inverno para a primavera, é que não está mais caracterizando na temperatura da superfície do mar no Pacífico Atorial e o ninho fraco que vinha se caracterizando desde o ano passado, que passaria agora para neutralidade, sem e o ninho, sem laninha. Ok, muito obrigada pelas informações. Voltamos ao estúdio do Hora da Notícia. O programa de hoje fica por aqui. Confere também aí a página da UPF TV no Facebook. Fica o convite para você nos acompanhar também por outras redes sociais, como Instagram e YouTube. A gente volta amanhã ao vivo, ao meio de E30. Obrigada pela sua companhia e até lá. E aí E aí E aí E... Legenda Adriana Zanotto